Por volta do meio-dia desta quarta-feira, aqui no Nações Shopping, no bairro Próspera, no município de Criciúma, um assalto a uma relojoaria foi registrado e um dos meliantes foi pego. Tudo foi muito rápido. Quatro pessoas, quatro homens, quatro masculinos, chegaram fortemente armados nessa relojoaria, aqui no Nações Shopping, e anunciaram um assalto. Levaram muitas coisas e quando estavam saindo rapidamente pela escada rolante do shopping, uma vez que essa relojoaria fica muito próxima a essa escada rolante, o proprietário da loja acabou sendo avisado pelos seus funcionários de que estava sendo assaltado. Ele rapidamente estava em outro local do shopping e veio correndo em direção à sua loja, quando viu os quatro masculinos passando correndo. Ele rapidamente, num ato ali quase que impensado, ele saiu atrás dos assaltantes e conseguiu fazer a interceptação de um deles, o último dos quatro que estavam fugindo pela escada rolante do shopping em direção ao estacionamento. Ele acabou conseguindo fazer a contenção deste masculino, jogou esse homem ao chão e acabou segurando ele, batendo algumas vezes para impedir a fuga. Juntamente com esse quarto elemento, que foi o que o dono do shopping conseguiu fazer a interceptação, estavam vários itens já furtados e roubados de sua loja. Eu conversei pessoalmente com o proprietário da loja, que não quis gravar a entrevista, que não quis se manifestar, mas disse que não tinha feito até o presente momento do fechamento dessa matéria, o cálculo de quanto de prejuízo ele teve com este assalto que aconteceu aqui na sua loja, no Nações Shopping. Mas que uma parte do prejuízo que ele teve, ele acabou recuperando nesta abordagem que ele acabou fazendo e imobilizando ali o assaltante até a chegada da segurança privada aqui do shopping. Posteriormente, a Polícia Militar e também a Polícia Civil, juntamente com o Dr. Jorge Giraldi, que é o delegado da primeira DP aqui do município de Criciúma, chegaram e prenderam, levaram em flagrante este homem, que já foi conduzido para a primeira DP aqui do município de Criciúma. Conversei também com o Tenente Coni, que está responsável aqui pela Polícia Militar, por esta ocorrência aqui através da Polícia Militar, que disse que estes homens, estes quatro masculinos, chegaram aqui no shopping num Peugeot de cor prata, meio chumbo, e acabaram deixando no estacionamento e há suspeita de que eles possam ter feito a troca do veículo de um Peugeot para um Fiesta de outra cor. Então fica agora a investigação, outras três pessoas, outros três homens que estavam participando desse assalto, eles acabaram conseguindo se evadir do local, a polícia acabou não tendo êxito, até o presente momento, no fechamento dessa matéria, em capturar esses três elementos que também estavam participando, mas que a Polícia Militar está atrás. Um, foi preso, e foi preso de forma até que heróica, pelo próprio dono da loja, aqui essa relojoaria aqui no Nações Shopping, que acabou prendendo e mobilizando até a chegada da Polícia Militar. Como falei anteriormente, ele foi conduzido já para a primeira DP, a primeira delegacia de polícia aqui do município de Criciúma, através do doutor Jorge Giraldi, que é o delegado responsável por essa delegacia, para prestar os esclarecimentos e também porque foi preso em flagrante. Como falei, a relojoaria teve um grande prejuízo, o proprietário não soube dizer exatamente quanto prejuízo ele teve, agora uma coisa vale ressaltar também, nós conversamos, inclusive eu estou aqui com o Ramon agora fazendo a cinegrafia, filmando aqui esta matéria, o proprietário da loja estava bem ensanguentado, viu, com bastante sangue em suas roupas, e esse sangue era do bandido, era do assaltante, que acabou sendo pego por ele mesmo, pelo proprietário da loja, entregue às autoridades que acabaram levando este indivíduo preso. Agora, outros três continuam detidos, continuam fugindo. E a gente vê aqui, Ramon, o carro da polícia passando, estão perseguindo, procurando os outros três elementos, que continuam até o presente momento foragido aqui, fugindo da polícia após esse assalto. Acontecido nesta quarta-feira, aqui numa relojoaria no Nações Shopping. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto